Qual o seu nome? Glaucia. Ô Glaucia, a paz. A paz, pastor. Você mora onde? Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande? Sim. Vim de longe, né? Vim de longe. Filhinha, qual foi o milagre? Eu vim aqui sábado retrasado, tomei posse do peixinho e 10 anos de aluguel, comprei a minha casa, casa não, é um sobrado de 680 mil reais. Ó. Olha aí, ó. No condomínio que eu queria. Mostra aí o sobrado dela. Aí é o condomínio que eu queria. Um condomínio muito chique lá, dos meus sonhos. Olha lá. A senhora, sábado retrasado, pegou o peixinho. Peguei o peixinho, sim. O peixinho, a senhora, contribuiu com quanto? 153. 153 reais. Isso. Qual que é o valor do sobrado? 680 mil. Fechei na segunda-feira, quando eu cheguei lá. Olha aí, ó. A senhora veio aqui. Sim. Ah, então só voltou de novo, então? Voltei no domingo. Olha aí, gente. Ela veio aqui, sábado retrasado, pegou o peixinho. Aquele propósito do peixinho. E contribuiu por 153 reais. Olha lá. Aí fechou a compra da casa dela no valor de 600, 600, né? 680 mil. Minha cabeça é ruim mesmo, né, gente? Ela acabou de falar. Falou duas vezes. 680 mil no condomínio fechado sobraram. Do jeito que a senhora pediu a Deus. Do jeito que eu pedi a Deus. Deus realizou o desejo no meu coração. Mas Deus é bom, irmã? É maravilhoso. Gente, Deus é bom demais, igreja. É bom demais. Deus é bom demais. Você tem que provar e ver. A Bíblia convida. Provai e vede que o Senhor é bom. Olha lá. Coloca na palavra provai. Você tem que fazer uma prova. Quando nós convidamos as pessoas para ajudar a obra. A nossa intenção não é tomar o que é seu. Não é tirar o seu dinheiro. Tem gente que fica preocupada. Ah, esse apóstolo está querendo tomar o meu dinheiro. Esse bispo quer tomar o que é meu. Negativo. Se você pensa assim, fica com o que é seu. Fica, pode ficar. Nós queremos ver o povo prosperar como essa senhora aí. Você acha que foi coincidência ela ter pego o peixinho e logo depois ela conseguir comprar a casa do sonho dela? Do jeito que ela queria? É claro que não. Mas a partir do momento que ela semeou e colheu, plantou, o resultado vem. Está feliz, filhinha? Muito feliz, bispo. Passei muita humilhação pelo homem durante dois anos. Mas Deus me honrou e realizou o desejo do meu coração que era um sobrado. Deus tornou esse sonho realidade. Tornou realidade. A senhora chegou a passar muita humilhação. Muita humilhação pelo homem. Muita. É. Eu quero um abraço do Senhor. Ela só vai ter que sair daí do meio e vir aqui. Filhinha, quem te deu esse sobrado abençoado? Foi Jesus, o maravilhoso. Ah, que coisa bonita, gente. Fala obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Glorifica a igreja.